Galera, o Ademir pediu pra jogar um pouquinho do Resident Evil 7 aí Eu abri o meu save pra ele continuar exatamente de onde eu parei E botei tudo pra gravar sem ele saber Então é isso aí, vamo ver o cagaço do menino Ademir A gente se vê no vídeo aí Tá pronto? Não! Pera aí O que é que é? Rise and shine, sleepyhead It's time for supper Who are the people? Where's Mia? Eat it, it's good Dumb sonbitch, wouldn't no good if it hit him Oh! Get out of the dead! Get over now Hit boys got to eat He got to have his supper He got to have his supper Let's do it Ah Get him, get him, get him, get him He's not eating it, Jack He's not eating it! Shut the hell up, Marlorene! I made that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch You're a son of a bitch! Oh, I can't believe any son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! This was supposed to be a very special feast I'm a boy That's OK Inside the air What's that? What's that? What do you think? Goddamn it! I'll bet it's that cop again Goddamn Pigs! Figs! Por que você tá rolando aí, cara? Olha que legal! Tem um negócio de ver a empatimento cardíaco. É. Mas eu estou arrumado. Eu tenho que sair daqui. Rafa! Balança a cadeira. Com um analógico esquerdo. Ah, legal. E agora? Meu Deus. Olha o conto de salada. Olha o conto de salada. É, triângulo. Achei que a minha tava te olhando. Eu também. Eu acho que o papo tá morto. Tontoso. Tem vinho. É, é. Só que não. Tô. Tchau. Tchau. Dá pra abrir? Não dá? Parece que apareceu o X. Eu não quero abrir. Ah. E ele tem que deixar, né? Tem alguma coisa escrita. Olha só lá. Eveline. Eveline. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Tá nisso. Vamos lá. 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 É outra casa, mano. Eu acho que é aquela casona, tá ligado? Do começo, né? Sim. Ai, mano. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Aqui, caralho. Hahahaha. Cadê? Até não tá mais aqui. Eu sei que eu não deveria vir pra cá, mas... Eu acabei de ouvir. Eu acabei de ouvir uma trilha sonora de suspense. Eu também tô ouvindo. Eu ia ter que achar o meu tesouro pra não parar na luz. Tô me procurando, moleque. Fudeu. Vai, mano. Vai ter que guardar. Peguei. Peguei. Oh, filha da puta. Ai. Toda vez que eu vou pra escada faz... Vai ter que ir, Demir. Não adianta. O que ele falou? Você quer se esconder de mim, rapaz? O que ele falou? Você quer se esconder de mim, rapaz? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Não, não. O que ele falou? É, ele tá ali! Você viu? Eu não vi. Ele tá na cozinha. Vai aí, fecha a porta. Ah, merda! Que que é isso? Que que é isso? Chave, chave! Dá o sabão! Ah, merda! Caralho! Caralho! Merda! Vai lá, fode! Ah, o que eu fiz? Vai, vai! Ah, merda! Eu não estou conseguindo, cara! Por que que ele não corre? Porque você está se protegendo, ou você corre ou você protege! Sai daqui! Merda! Agora já era, eu acho. Vai, corre, corre! Ah, eu fui ali! Vai, merda, corre! Mano, não está indo! Então tem que ir para o outro lado. Agora você já sabe onde está a chave, vai pegar a chave direto. É. Aqui, ó! Para trás! É ali? É, aí dentro, na mesinha. Não, vira para a direita. Aí na mesinha. Ah, não. Ah, é lá no fim do corredor, né? Lá no fim do corredor. Ah, ah, é ele mesmo. Ah, ah, é ele mesmo. Não, vira para o outro lado. Ah, é ele. Nossa! I'm gonna squash you like a bug. Como que pega o item? X. Merda! Pronto. Agora vai. O que é isso? Então, velho. Vai. Ótimo. Legal, agora ele tá indo na minha direção. Sempre que não tiver escapatória e ele for acertar a pasada em você, aperta proteção. É isso aqui? É. Vai, sai correndo. Ah, merda. Vai, 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 sai correndo, sai correndo. Ah! Nossa, vai, 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 vai. Vai, calairo, vai, 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 vai. Não vira, mano. Pra que que você virou? Você tava certo. Você tá voltando aí. Vai, sai reto. Mano! Vai, 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 vai. Mas que droga! Desfira! Desfira e vai! Merda! 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai! Vai! Clica, aí Aí Parece eu entendi por que que o seu tom não tá me embrulhando Tá me embrulhando aí também? Nossa, velho Cortador de grama? Moeda antiga Vai entrar lá no cofre, eu acho É Não tá vendo que eu tô suando pra caralho? Tô, mas eu achei que era só por medo não, porque tá me embrulhando esse tom Também Aham Olha, papai Tá de boa Aqui foi por ali o trem? Não Aí é a saída mesmo Sai, aperta o botão que você olha pros lados, clica nele O botão que olha pros lados? É, o analógico Ah Clica Cê levanta Ah Aí, salva aí Pronto galerinha A parte do Ademir foi feita Ele aguentou chegar até aqui E no próximo episódio eu continuo pra vocês Eu nem sabia seu filho da mãe Eu tava Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Você gravou meu cagaço Mano Fala valeu, falou hein pessoal Valeu, falou Vou tentar dar um close aqui sem ficar por cima da luz ó Sonic the Hedgehog Perfeitinha Mega Drive ali O Super Street Fighter 2 Fantasia E o Quackshot Deixa eu pegar uma delas aqui Mostrar como ficou completinho né Ó Lateral Traseira Pegar aqui o Fantasia Eu ficava com o Playstation 1 e o Super Nintendo ao mesmo tempo Não precisava disso Porque já tinha um console bem melhor do que o Super Nintendo De tanto eles ficarem falando na minha cabeça Eu aceitei doar o meu Super Nintendo de infância Para uma pessoa que eu não conhecia direito Aaaaaaah